E aí back boys, com mais uma PS Live, hoje na TV Overused, e vocês podem ver que tá Untitled 3, né, porque eu deletei o histórico do meu navegador e perdi todas as minhas equipes, mas tudo bem, todas as minhas equipes estavam desatualizadas mesmo, porque Champal e Spatron foram banidos, e eu tô jogando Overused pra ver como que tá o metagame sem eles, acredito eu que no momento que eu tô gravando eles já estão fora de Overused, eu espero pelo menos, mas enfim. Essa equipe peguei na Smogon, e eu resolvi usar essa equipe porque é uma segunda chance que eu tô dando pro Greninja, essa equipe tem Specs Greninja, então acho que vai ser uma equipe melhor, e faz um bom tempo que eu não uso o Skuller Deerge, então vamos usar o Skuller Deerge e ver como é necessário, mas enfim, eu só sei que faz um bom tempo que eu não uso nenhum Pokémon novo no meu canal, mas acredito que eu já usei quase todos os Pokémons novos presentes ao dia, os que eu não usei são obviamente Pokémons muito ruins. Paradox, inclusive, eu acho que eu usei todas, certo? Tem alguma paradox que eu não cheguei a usar? Parando pra pensar, eu acho que Brute Bonnet é a única que eu não usei, certo? Ah, Iron Juggs, não, Iron Juggs eu usei, eu usei numa equipe super ruim, mas eu usei. Eu acho que Brute Bonnet é a única que eu não usei, sendo bem sincero. Eu tenho quase certeza que ele é o único que eu não usei, mas enfim. Eu posso ver aqui, DS Quark Drive, DS Proton, eu não sei escrever. Qual que é o outro? Qual que é o nome desse aqui? Proton Sintesis, DS Proton Sintesis, DS Proton Sintesis All. Eu não sei escrever, isso é muito... Oh, holy cow! Pera, o dia eu só verei. Proton Sintesis, DS Proton Sintesis All. Ok. Ah, Slither Wing eu acho que eu não usei também, eu não lembro. Eu acho que Brute Bonnet e Slither Wing eu não usei, um desses dois, ou ambos, mas enfim. Meu tempo tá acabando, ah, e eu vou começar aqui com o Rottle, que é o Pokémon mais irritante do meta atualmente. Um dos mais irritantes. Ah, se isso aqui for Dragon Dance e Dragapult, vai ser triste, mas ele não vai ser, se for é Calter King, se for da Protect. Meu oponente é fraco contra a Rottle, que é completamente normal nesse meta. E... Yeah, ele é fraco contra a Rottle, porque eu só clicou no Lu isso aqui. Eu acho que ele vai pivotear pro Zobro, né? Ou pro Tinguilu. Se ele for pro Siderace, tipo, rapaz, você tem bola em Tinguilu, essas cara. E eu respeito isso. Não, ele foi pro Tinguilu, de fato. Tinguilu é meio que o saco de pancada universal, tá ligado? Você não tem mais troca muito segura pra alguma coisa, você vai lá e tá com o Tinguilu. Enfim, minha equipe só fica pra Hazard, sim. E... Talvez. Eu só vou proceder com o Hydro Pump, eu vou play. Eu diria que o melhor é play, é só entrar com o Great Tusk mesmo. Aí eu procedo com o Knock Off. Ele não vai trocar hard pro Pult, que ele não é imbecil, mas eu dou Knock Off de qualquer maneira, que o Left Tovers do Tinguilu ainda embora é bom. E eu dou o Zobro também. Exato. Rip e Left Worse do Zobro, ou Bottas. Eu acho que eu tô com uma hit do Zobro, então eu vou colocar Rocks em campo. Eu tenho o Revival Blessing com o Leopard Bear, então eu só vou colocar Rocks em campo. Ele tirou 55 com o Tilly... Tilly Cringe. Qual o nome do golpe? Tilly Water. E... Eu só vou bater com o Raptor Spin, porque é muito óbvio que eu vou trocar. É, era muito óbvio que eu ia trocar. Aí eu consigo tirar o resto de campo. Eu posso, caso eu queira, entrar com o Greninja. Eu vou entrar com o Greninja. Eu espero que eu não dê o Tilly Reception logo de cara. Então eu... Porque eu tô aí, ó, aqui, com isso. Porque eu tenho o King Gambit. Então, tipo... É. Babou, Futury Sight, bro. Conta dois Dark Types Cocônomos. Enfim, deu o Zack Off, porque é o Zobro. Mas ele tá perdendo o PPs. Eu vou proceder aqui com... Eu espero que vocês abaixem um pouco o volume. Na verdade, eu não vou fazer isso, não. Eu vou entrar com o Rotor, porque eu pego o Grititas na troca. É. Mas em breve vocês vão vir. O retorno. Enfim, eu solto o Hydro Pump. Eu não quero dar o Luiz, que eu já dei banho no King Lu. Eu só taco o Hydro Pump aqui. Eu acertei. Ok. E aqui eu procedo com o Grititasca again. E aqui eu procedo com... Eu quero tanto dar Knock Off pra punir esse Poach entrando, mas... É tão estúpido ele entrar hard com o Poach. Bate o Knock Off ainda aí. Mas eu troco o Zobro. Eu dou o Hortus Fin de novo. Tirei Water, não tá causando muito dano. Mas, eventualmente, eu tenho que jogar um pouco mais corajoso, né? Enfim, deu o Tire Water. Tirou 46. Aqui eu vou proceder com o Gekuga. Não, eu vou proceder com o Rotom. E do Yon. Rapaz, você tá sendo super irritante, o Zobro. Holy cow. Alguém tem que ensinar boas maneiras. Eu só vou proceder aqui com o Greninja. Eu dou o Tire Water. E aqui eu vou proceder com o Hydro Pump. Porque o Switching pra Hydro Pump aqui não tá muito existente, hein? É. E aí eu não ia arriscar o Zobro por motivos óbvios, né? Zobro é... Zobro é tipo o pivô principal da equipe dele. Eu só sei que Tinglu indo embora significa que o meu Great Tusk fica menos pressionado, tá ligado? Porque eu preciso do Great Tusk só pro King Gambit. E Greninja é do Pogs nessa partida, hein? Sete Specs é do bom. Que pena que esse set não é a Battle Bond do passado, né? Senão eu já estaria eclapando esse cara. Saudades, Greninja é bom. Agora Greninja é só... Talvez o Greninja não seja tão ruim assim quanto eu pensei. Talvez aquele set que eu usei que era o pior set de todos os tempos. Mas ainda acho que o Greninja é o pior dos três iniciais com o Protein. Eu ainda acho que a Gata é a melhor. E eu cederei seu segundo melhor. Porque se eu não me engano em questão de dano, o Greninja é o mais fraco, certo? E o Greninja tem menos utility do que os outros dois. DT, Greninja. DT, Cinder, Ice. DT, DT, Meaus Keuk. Meaus Karada. Escrevi errado, mas o jogo vai corrigir pra mim. É, o Cinderace de fato é o que tem menos damage output. Entretanto, era o segundo mais rápido. Entretanto, eu acho que o Greninja é o que tem o melhor Movie Pool. Porque o Movie Pool da Meaus Karada é super ruim. O Pocão com Protein, tanto é... E, rapaz, o cachorro dele tava comendo alguma coisa. não tem problema enfim o cara é gente boa eu não vou mutar espectadores não os oponentes, perdão, mas depois eu faço isso enfim, a troca pro King Gambit é muito óbvia mas eu acho que ele tem que ser muito macho pra dar Specs Fire Blast na troca e eu acho que ele tem que ser muito bom pra acertar Specs Fire Blast na troca inclusive ele tem que ser o melhor player todos os tempos eu não creio que ele seja tão bom assim senão ele não é tão bom assim esse é o Draco Meteor isso aqui é claramente Specs ou meu nome não é Enes tipo, olha o dano que isso aqui causou e aqui eu só vou proceder com Greninja, porque esse cara literalmente não tá fazendo nenhum play ele só tá tipo, yeah e aí eu tô tipo, yeah também aí dois, dois, yeah Grass Knot eu diria que é o play porque cobre Terastal se ele tiver algum Terastal pra, pra me pegar de surpresa o Grass Knot me deixa resistente a a coisa é, eu vou debater com o Grass Knot enfim Knockout é o Great Tusk o Great Tusk dele era Bottas então eu sabia que não precisava ficar com medo de Scarf, nem de Assault Vest aqui entrou Cinderace e aqui é um Free Skuller Dirge, não? tipo eu preciso do Sculler Dirge pra quê? além do Cinderace eu só entro com o Sculler Dirge ele deu Card Change que é o que o Cinderace faz ele clica Card Change e é, o Card Change é clicado e aqui eu só procedo com olha esse play olha esse play olha esse play olha isso oh deixa o like no vídeo se inscreve pra mais aqui no sininho holy cow você é, nossa um venão amigo quando o cara é bom o cara é bom quando o cara é bom o cara é bom você sei que eu admiti mas enfim ah deixa eu ignorar oponentes eu ignoro oponentes e espectadores pra tipo, pra evitar que alguns erram ela a fiquem enchendo o saco, tá ligado? porque eu sou criador de conteúdo e felizmente tem muita gente que gosta de se aparecer tá ligado? então por isso eu faço isso não é porque eu sou mal educado, ligado? é também por causa disso, eu não vou negar mas eu tenho um motivo por trás de tudo isso esse cara tá dando reset stack aqui sem ghost type interessante que me faz pensar que ou esse cara não sabe build a equipe ou isso aqui é terra ghost ou isso aqui é ofensivo glimora ah tem todas essas opções e mais um pouco eu diria que o meu play é só começar com la de gambito, certo? la de gambito we gambit pois hashtag we gambit ah la de gambito vamos começar com a areia da gambito gambito do rei vou proceder aqui com só vou dar uma cabeçada nesse cara segura minha cabeça aqui é bate o curve power glimora ofensivo de fato com foco sash e e ele vai ter como nocautear meu great tusk e entrar com o great tusk entretanto eu posso dar terraço no great tusk e não compensa tu bem honest compensa? ele vai obviamente predicar troca e vai colocar resto de campo ou predicar sucker punch stocks spikes não afeta muito a minha equipe eu sei lá tocar um red é era óbvio que ele ia fazer isso não precisa ser um game para saber que ele ia fazer isso tipo glimora players e esse cara não tem gol de gol então yeah aqui é trolox e skiller dirge é tipo eu entro e ganho ponto com e eu não preciso do king gambit para nada então eu só saco o king gambit porque skiller dirge é literalmente eu entro e ganho ponto com tipo é isso que skiller dirge faz você literalmente não vence o pokémon aliás ele tem iron moth o iron moth bate especial aí eu só saco você se eu to bem sincero eu te saco e eu te e eu mostro meu oponente porque é importante ter golden gold numa hazard stack que tem tipo beleza você colocou o hazard em campo e eu vou tirar o hazard de campo yeah e rip sua equipe olha ele vai dar belidran contra uma equipe que tem skiller dirge oh e agora quem poderá me defender eu japone colorado enfim bota o rox em campo vou botar rox em campo vai dar belidran ele não deu belidran rapaz ele não deu belidran uff ok eu não sei se aqui é bender ou não mas eu eu quero continuar jogando com meu nariz pra não falar outra parte do meu corpo só que ele era belidran de fato ele deu belidran contra uma equipe skiller dirge eu sabia que isso iria acontecer eu sabia que isso iria acontecer e aqui eu só saco o meu green tusk certo eu entro com skiller dirge e mato ele yep yep buddy lightweight baby enfim bom momento rony colima do dia eu peço perdão por isso hum hum tem que tomar cuidado ainda tá certo que você realmente não ia me causar dano hum pera ai vamos pensar não vou entrar com skiller dirge vou pensar não eu não preciso dar terasso certo que ele não vai ter double water stab eu diria mas ele não vai predicar que eu não vou dar terasso e eu realmente acho que ficar purufada é bom porque ele não tem golpe tipo steel e eu só mato com shadow bomb é só dar uma quajete oh bom bom danos não viu nice do majo oh my gosh aqui entrou era de gambito com supreme overlord e aqui eu procedei com palmote porque eu revivo alguma coisa rapaz ele vai dar terasso achando que haha terasso yeah eu só revivo alguma coisa rapaz ele não deu terasso cringe mas tudo bem eu vou reviver great tusk que ele lida com você também entendeu entendeu que tal e aqui eu procedo com se eu entrar com great tusk ele pode dar terasso contra mim né que não vai ser muito divertido humm mas eu posso entrar com rota e bater com luiz que isso aqui não me mata nem a pau se eu sou bad mas se eu sou bad tipo é porque eu não sou bom tá ligado ele pode entretanto entrar com backscalibur e se boostar mas eu tenho ué não era pra ter boostado o ataque dele? what? ué isso ai não boosta o ataque? dt thermal exchange gente ah ok tem que ser a ok isso faz sentido eu sou bad nesse jogo peço perdão eu só vou hard skiller dirish eu esqueci que eu não resisto mais a gelo mas tudo bem eu só volto pro rota porque ele é bender e aqui eu só procedo com bolt switch e entre o green ninja ele não me influenciou glória a deus eu só entre o green ninja e procedo com ice beam tem que proceder com ice beam eu posso dar hydropump também e eu acho que vou dar hydropump e eu vou perder por causa disso eu dei hydropump eu devia ter dado ice beam ok ele errou o ice cube crash então vamos por elas aqui vai entrar lockix e eu saco o skiller dirish eu sou forçado a sacar o skiller dirish ele troca o gingambit na verdade ok skiller dirish se foi eu vou entrar com o roton eu vou dar protect primeiro eu recupero eu recupero hp com outro aromoth entrando e eu recupero o problema desse play é que ele vai ter agility se ele tiver agility eu perdi 100% se ele tiver agility eu perdi boys e ele vai ter agility que ele ta da diaper offense na sua ninja ball então tem como vencer essa partida ainda eu só saco o great tusk entro com o green ninja e procedo com hydropump de novo essa do hydropump é tipo eu podia ter jogado em cima de terasso mas infelizmente isso aqui não é vgc né se fosse vgc seria mais fácil nessa partida enfim eu não vou falar nada eu realmente odeio terasso por causa disso porque tipo um cara que não jogou nem um pouco bom acaba vencendo mas ao mesmo tempo um pouco bom um pouco bem mas ao mesmo tempo eu também não joguei lá essas coisas eu só cliquei no botão eu devia ter clicado no botão com mais eficiência mas antes que pepegas fale qualquer coisa em vgc tem tem shit opens tem a equipe do oponente aberta então você sabe ter essa oponente fica mais difícil de você vencer por surpresas e esse é outro problema de terasso também tá ligado tipo eu não podia entrar com o great tusk porque a se eu entrasse com o great tusk pra lidar com o king gambit eu podia dar terasso no king gambit eu perdi um pokémon e a mesma coisa no no como se chama na iron moth por isso que eu acho que terasso é muito beneficente é muito eu não sei a palavra certa é muito bom pra equipe defensiva tá ligado o que eu tô querendo dizer é que o metagame tá mais defensivo assim porque tipo é mais fácil você jogar em cima de terasso tendo pokémons que tancam hits e conseguem fazer a como que eu posso dizer e consegue fazer jogadas seguras do que usando equipes ofensivas onde você não pode cometer erros tá ligado então um monte de gente tá reclamando que o metagame tá ficando muito stalled etc e tal mas tipo tem gente que odeia que eu falo isso mas parte disso é justamente por causa de terasso 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 obriga o metagame ficar estúpido assim tá ligado ah mas enfim eu dou terasso turno 1 pra dar luz nisso que eu não sei qual que é o site direito só dá proteite mesmo só pra escaltar se ele for calmide eu perco turno 1 eu literalmente perco turno 1 se ele for calmide eu tô sem brinco se ele for calmide eu não faço nada porque ah isso aqui vence o skiller digit eu acho eu dou um bomblash e ele é especial minha equipe é completamente destruída por isso meu amigo eu não queria o roto levar do dano mas ele tem que levar dano só bater com outro switch ok ele não é tão forte assim falta 8 mas enfim a skiller digit serve pra alguma coisa a skiller digit não serve pra nada mas eu tô com medo de levar um shadow ball crítico na cara mas se eu levar um shadow ball crítico na cara eu só sou ruim nesse jogo certo eu acho que essa eu acho que é só eu sou ruim no jogo então e torte song da nocaute a porque o volto switch roto tirou 10 gazilion né então só bater torte song e quem trouxe toxapex toxapex ainda aprende toxic mas eu tenho substitute então substitute eu irei usar bom toxi bro e não vale a pena buffar meu skiller digit contra toxapex por motivos óbvios que aliás valem que não não valem não eu ia falar que não é todo mundo tá usando raze mas obviamente esse cara tá usando entretanto você não tem muito recover toxapex e eventualmente tu vai ter que trocar e quando você trocar eu estarei aqui te esperando isso deu surfe rapaz estão usando surfe toxapex 2020 cara não até que não tá em 2020 mas vocês entenderam só das subs ele vai arriscar roll porque ele é bom player exatamente eu dou terasso aqui só para ele não quebrar meu hum não não vale a pena eu pensei em dar terasso para ele não quebrar meus subs mas realmente não vale a pena se ele quiser dar toxapex no roton eu realmente não me importo eu tenho revival blast em meus third hum talvez terasso dark greninja terasso fire terasso grass porque se eu dar terasso eu só vou instalear isso que não vai agregar muita coisa se tem gaganaco atrás ainda ah o baré eu vou dar terasso é porque eu não queria que ele fizesse esse play pp gastando que é pro player tá ligado ou eu critiquei a troca na fina não vai precisar e o lado bom que eu gasto pp stocks apex eventualmente vai ter que usar recover porque agora eu não quero mais meus subs em 1 a não ser que toda vez que ele descer e de critical hit né mas se ele fizer isso ele só é superior a mim aí eu só aceito que eu sou ruim né eu só posso gastar muito meus short songs mas aqui deu recover já foi um recover ah bateu com chato bom nesse turno eu tô aí ok trocando pps aqui não preciso de tantos pps e toxapex fraquecido é bom pro king gabit e pro granite atrás também mas enfim eu só sei que no futuro eu quero fazer um vídeo dando minha opinião sobre terasso então eu quero deixar um vídeo dedicado só pra falar tudo que eu tenho que falar sobre terasso que acho que é um assunto que muita gente ah gostaria de me ouvir falando tá ligado eu sei que eu falo nos vídeos assim por por cima a minha opinião sincera relação a relação a terasso mas eu queria deixar um vídeo sempre dedicado a isso essa qual era um violent que é excelente pra mim sendo bem sincero e ainda me deu dano no gachomp ok isso aqui é muito bom e eu não vou deixar ser causada no meu skillet dirge você provavelmente é chen chomp então você tem draco meter humm você não vai me matar on hit exato então só bater com shadow ball chen chomp que eu não sabe é o set mixer tipo draco meter para the blast esse é o nome que deram pra ele desde a quarta geração geralmente life orb chomp é esse set ou talvez ele só era ofensivão full ataque mesmo sem chen chomp mas eu acho que ele era chen chomp por isso que eu não fui pro pro great tusk porque draco meter ia tirar muito dano e é chen de corrente é aquele é aquele animal lá do aquela bola lá do do super mario bros aquela enfim vocês sabem o que eu to falando tá certo que vocês não sabem o que eu to falando porque eu não falei nada mas enfim ah ele daria focus blast predicando o king ebid entrando eu nem quero jogar agressivo e entrar com palmote mas eu não quero perder meu revival blessing por no reason e tipo se ele predicar o king ebid entrando e da focus blast eu entro com palmote e revive de qualquer maneira né se eu jogar agressivo ele vai ter que acertar isso aqui é spec certo? tirou 20 em 2 great tusk vai entrar em campo então segura double tox apex vai entrar em campo mas eu não preciso fazer double contra isso mas eu vou fazer e agora eu só procedo com o luísse no seu toxic ou seu double... não eu procedo com o luísse no seu toxic eu não ligo de você dar poison no meu roton porque como eu já falei eu tenho revival blessing e eventualmente você vai ficar sem pps no amigo e aqui eu procedo com palmote não palmote muito cedo fazer esse play só preciso com o king ebid e deu double toxic e aqui eu procedo com roton again é meu objetivo aqui é só gastar pps nesse tox apex porque tox apex não tem mais pressão ofensiva tá ligado? eu dou outro switch e eu não ligo de você entrar com o great tusk tipo no meu ponto de vista arriscar o great tusk é meio estúpido eu pensei em bater o head drop up mas tipo tipo no meu ponto de vista arriscar se você quiser fazer esse play de novo pode fazer eu realmente não quero ainda tenho mais focãos que você evite o toxic eu vou voltar pro roton entro com o great tusk hum aqui vai vir cc mas pode me matar se quiser ok péssimo uso de teraston porque eu não era mais rápido querendo aí eu errei head drop up ainda então foi o teraston muito ruim da parte dele de fato e aqui eu só entro com o great ninja e procedo com o grass not é óbvio que eu tenho grass not ele tem que trocar e aí troca pro outro pokémon fraco da grama faz sentido é bom eu vou retirar o pokémon fraco da grama e colocar o outro pokémon fraco da grama com um oh man ok o focus blast vai vir aqui 110% então mas como eu já falei se ele praticar o king gambit entrando eu realmente não me importo mas para ser sincero o great tusk é mais importante que o king gambit então vou hard king gambit se ele der focus blast e acertar não deu trick ah isso também é ruim pra você meu amigo o incrível que pareça é que o great tusk desse cara ainda é uma ameaça gigantesca contra mim mas de qualquer maneira eu procedo com o double pro meu great tusk se ele ficar a bater focus blast parabéns pra ele eu sou mais rápido na verdade ele é mais rápido que eu mãe no facebook e aqui eu procedo com isso aqui é leftovers eu não prestei atenção mas eu dou knock off de qualquer maneira ok leftovers eu dou knock off também nice e aqui eu só spam earthquake numa equipe que não tem ground resistance bar remuner ok você vai boostar sua speed ok você table cup mas de critical hit isso importou eu diria que não ou talvez porque porque ele não ia tirar 30% disso certo porque eu tenho nowhere e gachomp tem mais ataque do great tusk pera aí dt great tusk dt gachomp gachomp é gachomp tem mais ataque que o gachomp na life orb então gachomp tava com 10% a mais life orb é 10% né não life orb é 30% então basicamente o gachomp tava com rapaz eu não vou fazer cálculo não mas tava mais com 1,3% pra garantir pra garantir gachomp tirou quanto? ctrl f gachomp gachomp tirou com earthquake no meu skillet de irsh 45% e eu tava com quanto? 30% então eu acho que talvez ele conseguiu me matar de fato é eu achei que talvez ele conseguiu me matar então talvez importou mas ao mesmo tempo whatever não importa e é espero que tenha curtido o vídeo siga o vídeo no like seu pra mais deixe comentar o gachomp também e Greninja foi melhor nesse vídeo mas sei lá mano eu ainda eu ainda não sinto eu não sinto aquela pegada no Greninja e vamos terminar esse vídeo só olhando o Viable de Rank que eu tô curioso eu não sei quando foi a última atualização do Viable de Rank mas eu quero ver como que a Smog tá rankeando Greninja Greninja de derace e meiauscarada como que tá sendo eu fui no lugar certo? não fui no Metagame Discussion eu quero ir no Viable de Rank deixa eu ver como que tá ok Goldegol Great Tusk óbvio Gaganako ok Skillet Dirt tá na frente deles o que é ok Skillet Dirt é de fato o melhor dos iniciais mas é por causa de terassas e terassas e terassas não é grande coisa meiauscarada é meiauscarada como eu falei é o melhorzinho porque meiauscarada tem mais utility tipo Flower Trick carrega meiauscarada se meiauscarada não tivesse Flower Trick ela não seria tão boa assim Quacoaval vai cair porque agora que Champal foi embora a gente não precisa tanto assim de Quacoaval tipo o que que o Quacoaval faz aqui nesse metal Ah não esse Dirito tá acima de uma ascarada agora que eu vi esse Dirito tá aqui em cima ah mas eu diria que é por causa do Dengoso né tipo Court Change e também Glimora e Tinguilu né Tinguilu, Glimora junto com o Gugol e o Deguetão é tão idiota e esse Dirito tá onde? esse Dirito não é Greninja eu acho que não tá atualizado porque Greninja tá nem no VB rank ah porque era pro Greninja tá aqui pelo menos tá ligado tipo se Quacoaval tá a Greninja tem que tá Quacoaval e Greninja são igualmente usáveis eu não vou falar ruim nem bom são usáveis apenas mas enfim deixa eu olhar aqui no vídeo para mais e até a próxima fui